Muitas vezes começa a ter depressão porque está conectado com as coisas do passado, não consegue viver o presente. Ou então vai para a ansiedade, eu quero fugir para o futuro para não olhar para as coisas que me perseguem do passado. E aí fica oscilando entre a depressão e a ansiedade, a questão é, não consigo viver o presente. Eu não consigo olhar para a realidade. No fundo, eu estou conectado com uma realidade do trauma lá do passado. Eu não vejo ele aqui dentro, mas eu vejo ele aqui fora. Por quê? Porque eu estou aprisionado nele. E aí cada vez que vem algo dolorido, no fundo, é para despertar o adulto em você, para tirar a criança do trauma. Que trauma? Do passado. Quando você soluciona o trauma do passado, como adulto, adivinha o que vai acontecer aqui? De repente você olha para os fatos da vida real e não tem mais aquela interpretação doentia, problemática, que você carregava da sua infância. O adulto consegue trazer uma visão da realidade melhor. Obrigado. Obrigado. Então, vamos lá.